O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? Neymar processa Zélia Duncan. E tem gente que queria o Renato Gaúcho no lugar do Tite. A Riquelo volta a namorar com Paloma Totti. O campeão da Copa do Brasil é o Atlético. Jacaré ninfomaníaco chamado Ken West e afastado dos coleguinhas. Carilli tirou o Santos do Z4 e não deixou o Fluminense passar o Corinthians. Agora o Facebook se chama Meta. Nosso convidado é nosso parceiro, o Marcelo Nova. Quem não faz? Tu é má. Tu é má. Existe o mundo que conhecemos, o bairro do limoeiro que conhecemos. Existe outro mundo onde tudo é possível. A turma da Mônica Jovem está de cara nova. Aventuras, disputas incríveis estão se desenrolando. O que será? Quem vai vencer essa disputa? Ricardo, fala a verdade. O que vai acontecer? Só jogando pra saber. Tá no ar o enigma do limoeiro em turma da Mônica Jovem 3.com.br. TMJ3.com.br. É da Panini, o bairro do limoeiro. E eu nunca vi o Rubão gostar tanto do negócio. Gosto desse negócio. Ele põe na gaveta e agora tranca. É pra gente não mexer. Pra ninguém ver. É isso aí. O nome dela, Ricardinho? O nome dela é Camisa 10, irada, jovem. O golpe tá aí. Vai. O golpe tá aí. Tá demorando, hein, Miss Da Guerra? Acordou agora? Vai. Vamos lá. Tá valendo no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma, dois pares de ingressos pro show do Camisa de Vênus, que acontece agora dia 13 de novembro no Teatro Bradesco. Cê tá de brincadeira. Então serão dois ganhadores, tá? Teatro Bradesco ali perto do Allianz Parque. É no Shopping. É no Shopping. No Shopping Bourbon. Isso mesmo. Baita teatro legal. Teatro legal. É legal. E ó, deixa eu falar antes da gente falar com o Marcelo, é falar do Marcelo, né? É. Não é só falar com o Marcelo, mas sim falar dele. Eu acho que, eu acho porque eu não posso falar que eu afirmo, mas é um dos caras que se não tá entre os três mais importantes do país, é o primeiro. Da música e do rock'n'roll. Eu acho que o Marcelo tem uma carreira brilhante, um cara que sempre teve opinião sobre as coisas e colocou a opinião dele sobre as coisas. Cê pode concordar e pode discordar e é isso que chama-se democracia, mas ele tem a opinião dele sobre as coisas. E mais. E mais. E mais. Na época do, que todo mundo fala, ah, o rock dos anos 80, era um cara que nunca se curvou as exigências do mercado, porque os caras queriam mudar o nome da banda dele. Na época, falar camisa de Vênus era um palavrão pior do que qualquer um que cê pode imaginar hoje. E ele peitou e falou assim, não. O nome da banda é esse. Se não quer, eu vou pra outro lugar. E ele fez a banda. Fala você agora. E ele foi um desbravador, porque da onde ele vem, não é fácil fazer o que ele fazia. Bahia. Porque na Bahia é fácil você fazer um axé, fazer uma música lá regional, fazer rock e rolou na Bahia. Era um maluco. Não é fácil. Mas ele tinha um outro maluco que depois foi conterrando o dele. É isso aí. Que também era maluco. É isso aí. Negão, fala dele. A coragem de pôr nome próprio em música. E foi chamando de piranha. Não é a galera. Mas ele é demais. A gente te ama. O resumo é esse, mano. Obrigado, menino. Marcelo. Eu acho que, pra falar a verdade, eu realmente sou merecedor de todo este amor. E humilde. Tem um filho maravilhoso, que esse moleque é um baita moleque legal, que é o Drake. Não é verdade? Um cara, gente fina. E que você incorporou ele no camisa, Marcelo. Você botou pra ir junto, né? Sim. Esse cara começou a tocar guitarra com quatro anos de idade. Que ela pegava a guitarrinha e ficava blim, 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 blim o dia inteiro. Eu disse, pô, vou ter que dar uma guitarra de verdade pra ele. Dei e foi embora. Foi embora, né? A partir de 2009, ele começou a tocar comigo profissionalmente. E a entrada dele na banda foi espetacular. Espetacular. Ele fazia guitarra base, né? E tinha... Eu tava trocando de músico toda hora nessa época. E tinha um guitarrista de seus quarenta e tanto. Ele tinha dezesseis. O cara de quarenta e tanto. Era daqueles guitarristas malas, sabe? Aqueles... Fintuoso. Aqueles... Aqueles... Steve Vai, sabe? Parecia que tinha engolido um peru. Piruliteiro, né? Chamaram piruliteiro. Exatamente. É. E aí, o cara desembestou a solar no meio da música. E Drake quietinho ali, né? No cantinho do palco. De repente... Fala lá, espera o microfone. Não aprendeu ainda até hoje? Não, eu tô numa distância regulamentar. De repente, ele sai do canto que ele estava e vai em direção ao cara e grita. Eu, ó... Eu tava no meio do palco, o cara tava mais pra ponta e eu ouvi o grito dele. É dó, porra! É dó! Ele falou isso? Falou não, berrou. Berrou, né? A partir desse dia, eu disse, não, esse cara tem que entrar na banda de qualquer jeito, porque peitar aos dezesseis um cara que tecnicamente era metido a fluente e gritar no pé do ouvido do cara, é dó, porra, é dó. Toca direito essa bagaça, entendeu? Para de ficar solando que nem um viadinho. E vai pra frente, né? Como é que tá a sua agenda? O que que tá acontecendo? Porque um ano e meio sem fazer nada, ou mais até, né? Fazer nada entre aspas, né? O que eu quero dizer é que você não fez show ao vivo. Mas como é que tá a sua agenda? O que que vocês estão pensando? O que que você tá fazendo? Você continua cuidando das suas coisas? Me conta um pouco do que tá acontecendo hoje. Tá. Bom, quando surgiu a tal da pandemia, foi aquele pânico mundial, né? O que é isso? Como é que é? De onde veio? Veio, veio da China, né? Quando é que acaba? Aquelas perguntas que todos nós, em maior ou menor escala, nos fizemos. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que, como qualquer outra, chamemos de dificuldade, porque as dificuldades se manifestam em vários níveis, em vários níveis. A dificuldade sanitária é mais uma, é mais uma. Às vezes é muito grave, às vezes não tanto, mas nós nascemos pra enfrentar dificuldades, né? É por isso que tá tola, Ricardinho, quando nasceu, nasceu melado de placenta e cheio de sangue. É isso aí. É um prenúncio, é um prenúncio de que não vem coisas, as coisas não acontecem de graça. Então, como nós fomos, quando digo nós, evidentemente, não só nós três, mas toda a classe musical, técnicos, engenheiro de som, enfim, o pessoal do entretenimento, né? Gente de circo, gente de teatro. Então, todos nós fomos, o nosso direito ao trabalho foi cerceado. Acabou, né? Então, eu tinha que reagir de alguma maneira. Começou a criar? Já que não posso trabalhar onde estou acostumado, que é no palco, vou trabalhar no estúdio gravando um álbum, que é o Agulha no Palheiro, que é o novo álbum do Camisa. Boa. Passamos esse ano de 2021, de janeiro até agosto, quando foi o lançamento do disco, nós passamos compondo e gravando o álbum como uma forma, assim, sabe, eu estudei em colégio de padre. Eu fui semi-interno, porque eu era bonzinho, meu pai e minha mãe me botaram semi-interno, hein? Não foi expulso, não? Fui, mas isso foi decorrência de um comportamento que não era o mais indicado. Mas eu não gosto de falar dessa história, porque fica parecendo que é coisa de bad guy, o cara foi expulso e tal. Não, eu fui expulso porque coloquei urina na garrafa de um padre, pronto. Ah, super bonzinho, não é bad guy. Não foi tão bad guy assim. Então, essa condição de semi-interno em colégio de padre, eu ouvia aquele lero-lero, né, de a raiva, a raiva não é boa pra ninguém, a raiva é um sentimento negativo, a raiva destrói. É mentira, quando você canaliza a raiva, a te procurando, através dela, chegar no seu objetivo, seja lá ele qual for, ela é extremamente válida. Essa raiva que nós acumulamos, ela foi toda canalizada no disco. E aí você pensa raiva, raiva quer dizer acordar cedo, não medir hora pra acabar a gravação, entrar pela madrugada, cê tá entendendo? Alguém tinha que fazer algo e esse alguém somos nós. Porque eu sou o tipo do cara que eu não me submeto à ordem de ninguém. Não me interessa se é presidente, se é governador, se é prefeito, tá? Se é esposa. Aí você ia falar, aí é a mulher. Se é, se é, se, tá, bom. É, aí não é ninguém, é a esposa. Aí, é, aí tem, é uma entidade. Aí você tá falando de uma entidade. Presidente, não, mas é a mulher. Vamos, vamos cortar ele, senão ele não para. Não, mas deixa eu acabar aqui, não, mas deixa eu acabar aqui. Senão vai acabar o programa. Não, 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 e eu vim aqui pra acabar o seu programa. Acabou? Não, então é o seguinte, então é o seguinte, essa, essa maneira de trabalhar, é, nos fez um bem enorme como pessoa, sabe? Dizendo, nós continuamos produtivos, nós continuamos úteis, nós continuamos fazendo o que nós gostamos e não vai ter governador nenhum que vai nos calar a boca pra sempre. Nenhum. Isso aí. Porque eu pago imposto de renda a nível federal, eu pago IPVA a nível estadual e eu pago IPTU a nível municipal. Não devo a governo nenhum, nem de esquerda, nem de direita. Outro dia me chamaram de negacionista, né? Porque eu falei umas coisas na Globo que contrariou a... A Globo. É, a Globo, exato. Então, eu disse o seguinte, sim, sou negacionista, como Jesus Cristo, que negava o direito do Império Romano dizer a ele o que fazer. Jesus era um grande negacionista, né? Inclusive, ironizou o imperador, ironizou César, dizendo, quando foi inquirido, é lícito Jesus pagar tributo a César? Ele respondeu, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, eu me alio a Jesus como negacionista, nego o poder de império, nego o poder de governo, nego... Eu só aceito o poder do indivíduo. Esse, sim, porque ninguém faz a sua vida. Se você não tivesse mudado de canal de TV, tá tola? Você não teria me confessado em segredo pra que seus ouvintes não soubessem que agora você é contratado da Bandeirantes, ganhando uma fortuna por mês. Então, isso deve ser o seu esforço. Muito obrigado. Você certamente já ouviu falar em morar inteligente. A Cetinha entendeu isso perfeitamente, criou o Smart Home Nova Clabin. Um AP super bacana, de dois e três dormitórios, a quatrocentos metros do metrô Santos Imigrantes. E pra te ajudar a garantir sua unidade, a Cetinha preparou parcelas mensais fixas. Visite o decorado, Rua Coronel Domingos Ferreira 323-3562-6226. É o telefone cetim.com.br barra Smart Home NK. Chegou sua hora de morar inteligente, chegou a hora de morar com a Cetinha. Vamos fazer o seguinte, Ricardinho, ó. Tocar o som. Vamos tocar o som, mano. Eu tô aqui, que Marcelo tá aqui. Isso é legal demais. Eu queria falar primeiro do show, né, Marcelo? Dia? Treze de novembro. Treze de novembro. Sabadão. Sábado. Vinte e uma horas no Teatro Bradesco, aquele teatro espetacular. É muito legal. Vai ser a terceira vez que nós vamos nos apresentar lá. Sinal que foi bom, né? Sim, sim. Não, e o teatro é acústico. É maravilhoso. Lindo, ele é confortável. Exatamente. É fácil de chegar. Fácil de chegar. E aí tem uma coisa, você vai de carro, estacionamento, estaciona no shopping. É isso aí. Você sobe três andares. Já era. É muito legal. É uma estrutura muito legal. Muito legal. O Teatro Bradesco lá, tá certo? Vamos fazer? Dia treze. Dia treze. Sabadão. Treze de novembro. E vocês vão tocar também, que eu vi aí. Faltam um pouco mais de quinze dias só. A gente tá anunciando dois shows de vocês. Dois shows. É camisa de Vênus on tour. On tour. A gente tá falando desse do Bradesco. Isso. E tá falando também um com o Ira e com o que é? Biquíni. Biquíni Cavadão. E o Biquíni Cavadão. Que vocês vão tocar também na Zona Leste, se eu não me engano. Isso. É na casa. Mas isso é depois. É depois. Isso é depois. Mas vai ter também. Isso aí você fez o seu peixe depois. Você tá entendendo? Mas a gente vai vender agora. Tá todo mundo tá impossível. Não, não. Agora que ele tá sendo disputado a peito de ouro, você tá de brincadeira. Tá impossível. O que que nós vamos tocar? Que vocês estão afim de tocar? Agulha no palheiro. A primeira, a mais nova. Parece uma música. Você tá de ensaio. Tem uma rádio que não para de tocar. Você tá de brincadeira. Bom demais. Música nova. Camisa de Vênus. Marcelo Nova, Drake e também que é o Leandro tá aqui com a gente. É boa, né? Tá bonita, hein? Leandro Dali. Ele penteou o cabelo e tudo, ó. Tá bem arrumado. Cortou hoje. Ficou bom. Vamos tocar? Camisa de Vênus. Vambora. A tempestade chegou bem cedo Os pássaros voaram com medo A chuva caiu como um bêbado E ainda não acabou Ainda não acabou O arame da cerca arrebenta A cascavel dorme atenta A ressaca acordou sedenta E ainda não acabou Ainda não acabou Aquela agulha do palheiro Está lhe deixando louco Esta merda de querer tanto E no entanto fazer tão pouco Toque fogo na 89, meninos Ha, 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 ha Não tem guitarra Vai de violão, meu irmão Muito bom isso Essa água que queima é viva O pavor secou a saliva Esse barco está à deriva E ainda não acabou Ainda não acabou Ao longe o diabo está vindo Os clãs permanecem latindo A luz está diminuindo E ainda não acabou Ainda não acabou Aquela agulha do palheiro Ela está lhe deixando louco Essa merda de querer tanto E no entanto fazer tão pouco Everybody! Aquela agulha do palheiro Está lhe deixando louco Essa merda de querer tanto E no entanto fazer tão pouco Aquela agulha do palheiro Ela está lhe deixando louco Merda de querer tanto E no entanto fazer tão pouco Para com isso, mano Para com isso Que legal, mano Muito bom Música nova Disco do Camisa de Vênus Arrume as malas Quem vem para a esquenta Black Friday do Submarino Viagem Escolha seu destino preferido Economize até mil reais É isso mesmo Até mil reais de desconto Na sua viagem Garanta pacotes Passagens aéreas E hotéis com café da manhã Resorts all inclusive E até dez vezes sem juros Olha que dica Porto Seguro Com passagem aérea Hospedagem Com café da manhã Por setecentos e sessenta e sete reais Que beleza! É, acesse o site Submarino Viagens Ponto com ponto BR Ou baixe o aplicativo Garanta sua viagem Agora Marcelo, você tem noção De quantas músicas Você já tem, não? Rapaz, alguma coisa Em torno de duzentas Assim, gravadas Gravadas, né? Porque tem outras Que eu não gravei E também não pretendo gravar Porque isso eu não gravei Quando fiz É porque você não gostou Se fosse bom Eu já estava gravado É um trabalho, assim, né? É um trabalho Nós estávamos conversando sobre isso A música que abre esse disco O Acredo no Palheiro Ela se chama GG Cadê Getúlio? GG era uma personagem real Da minha infância Certo Eu morava em Salvador Ah E morava no topo da ladeira do inferno Com meus pais Chamava a ladeira do inferno Porque ela era uma ladeira tão íngreme E de barro Quando chovia Os carros começavam a derrapar Desciam, batiam no que estava atrás É Então Ela era uma senhora De seus oitenta e tantos anos E ela subia a ladeira do inferno Pelo menos uma vez por semana Ela subia apoiada Num cabo de vassoura Que loucura E quando chegava lá em cima A molecadinha Eu tinha dez, onze anos Todo mundo jogando bola Era uma época em que a molecada Jogava bola na rua Na rua Então Eu não sei a razão Porque me precedia, né? Todos nós começávamos a gritar GG Cadê Getúlio? GG Cadê Getúlio? E ela possuída por uma raiva fenomenal Corria atrás de nós Com um cabo de vassoura Gritando Tá embaixo das pernas de sua mãe Seu filho da puta Assim mesmo é Sim, sim E o que é interessante O que é interessante É o seguinte Eu e os outros meninos Nós tentávamos Nos desviar dos golpes Porque ela Ela tinha uma força Inacreditável Pra uma senhora De quase noventa anos Entendi Então quando ela vinha Eu me desviava E o cabo de vassoura Passava Nas orelhas Lindo na orelha Mas o importante Era o seguinte Naquela altura Mesmo inconscientemente Eu já tinha decidido Que eu ia pagar o preço Caso ela me acertasse a cabeça Ok, vou pro pronto-socorro Levar cinco, seis pontos na cabeça Mas o desafio estava ali Era uma questão de você enfrentar A GG Esse ano Em janeiro Eu compus essa canção GG, cadê Getúlio? Porque GG voltou Com outra roupagem O desafio voltou Voltou A intimidação voltou Você pode fazer isso Isso você não pode Você pode sair pra ali Mas não pode sair pra aqui Você tem que usar isso Você não pode usar aquilo Você tem que lavar sua bunda com isso O cabo de vassoura virou uma caneta O cabo de vassoura virou uma caneta Exatamente Boa observação E aí O que é que acontece? Nós fizemos essa canção Eu trouxe GG Do passado Não, não Melhor de Vamos tocar Podemos tocar GG? Pode, lógico Vamos tocar agora Vamos ver GG Vamos lá Melhor do que explicar É tocar É tocar a canção Vamos lá Arruma tudo aí Que eu vou ajeitando aqui Vai lá Só pra quem não sabe Tá ouvindo 89 agora Marcelo tá ao vivo aqui A gente tá fazendo isso Com o violão Que é o Drake Ao vivo O Drake nova No violão Leandro Dali No outro violão E vamos tocar GG A canção que abre O nosso novo álbum GG Cadê Getúlio? Yes Quando criança eu morei no topo da ladeira do inferno As labaredas do verão fustigavam os corpos da molecada As calçadas eram todas forradas da mais pura lama Mas pra GG era apenas a linha de chegada Ela era desdentada como as bruxas das histórias 90 anos apoiados em grandes sandálias de couro Seus braços giravam como duas rodas gigantes Ela refugava babando Como se fosse um touro GG surgiu brandindo seu cabo de vassoura Parecia defender a sua honra Numa luta Então gritei GG GG Cadê Getúlio? Tá embaixo das pernas de sua mãe Seu filho da puta Tá embaixo das pernas de sua mãe Seu filho da puta Seu filho da puta Hoje não sei se é segunda quarta-feira ou fevereiro Há um vento furioso Ruxindo no centro de tudo Fui afundando nas areias das noites sem estrelas Por fora sorrisos Por dentro cego, surdo e mudo Resolvi me internar um ano inteiro Num calabouço Afiando as espadas da coleção do meu pai Olhos de serpente surgiram rasgando a sua face Então lhe golpei Mas GG surgiu brandindo seu cabo de vassoura Parecia defender a sua honra Numa luta Numa luta Então gritei GG GG Cadê Getúlio? Tá embaixo das pernas de sua mãe Seu filho da puta Tá embaixo das pernas de sua mãe Seu filho da puta Nossos corpos se afinaram Como se fosse um ensaio Seus lábios finalmente se abriram para os meus Seus meus óculos testemunhas do que estava acontecendo Meu coração disparou E eu quase deixei de ser ateu Mas você empenhou esse coração lá no armarinho Ele foi vendido, trocado e empenhado outra vez As memórias desapareceram todas ao mesmo tempo E a lembrança dos seus mamilos perdeu a nitidez GG surgiu brandindo seu cabo de vassoura Parecia defender a sua honra Numa luta Então eu saí de trás do muro e gritei GG Cadê Getúlio? Tá embaixo das pernas de sua mãe Seu filho da puta Tá embaixo das pernas de sua mãe Seu filho da puta E aí Chegou a hora da confissão Autobiográfica Democracia é simplesmente a forma De tirania Da maioria que sofre da falta de percepção Sim, eu sempre tomo o caminho contrário É sempre contrário Não importa a direção GG surgiu GG surgiu brandindo seu cabo de vassoura Parecia Parecia defender a sua honra Numa luta Então gritei GG, GG, cadê Getúlio? Tá embaixo das pernas da sua mãe Filho da puta Ah, tá embaixo das pernas de sua mãe Ah, se eu te pego eu te mato Filho da puta Espetacular 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 Música com história, né? Tem uma história E quando você conta a história antes Igual você fez agora Sim, sim Ela tem sentido demais, né? Sim Tem muito sentido Porque democracia é simplesmente a forma de tirania Da maioria que sofre da falta de percepção Ou seja, 51% é maioria São os que sabem tudo São os vencedores 49% são os idiotas Os perdedores Os imbecis Esse é o espírito da democracia Democracia e Deus Só existem até hoje Porque ainda não inventaram nada melhor O dia que inventarem É muito louco Bem verdade, é melhor que tirania 7h33 Fica quietinho Agora que eu tenho que falar Gente, vocês tiram o microfone Eu sou epiléptico impulsivo Gente, vocês sabem que eu gosto de trazer coisas boas Pra vocês aproveitarem Então, hoje tem uma dica imperdível Trazendo seu número pro Team Black Até 31 de outubro Você pode ter 55 gigas de internet Por 12 meses Além de muita internet Ainda tem redes sociais inclusas Pra curtir e compartilhar sem parar Não perca mais tempo Traga seu número pro Team Black Vá até o Loja Team Mais próxima E aproveite Tem muita internet Vamos fuçar na rede Pra saber o que tá acontecendo pelo planeta Fufoca na rede Flamengo não vai falar do Flamengo Renato Maurício Prat Falei pra não falar do Flamengo Quero só ver Flamengo é uma zona em campo Diego uma nulidade Everton Ribeiro é um fantasma Que se arrasta no gramado Isla erra tudo Está muito difícil Era tudo gênio Até ontem Ontem era gênio Ganhava tudo Agora tudo não é mais gênio Eduardo Cunha Bandido Ex-presidiário Escreveu o seguinte Vá 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 Pra sair Mas o cara Não Fica Renato Fica Renato Ele foi pra coletivo Fica Renato Dona Lúcia Não foi isso que a torcida cantou ontem Não Ei Renato Vai tomar caju Exato Dona Lúcia Dona Lúcia escreveu o seguinte Imagina você ter um time de mais de duzentos milhões E ser eliminado em casa Por três a zero Por um time treinado pelo Alberto Valentim Morreu Mas passa bem É O Alberto Valentim Acontece E o Alberto Valentim E o cinto dele Então você viu A calça Parecia do João Kleber Não parecia? Parecia o cinto do João Kleber É verdade Daniel Furlando O problema choque de cultura Como vai terminar o duelo Entre os técnicos mais sensuais do Brasil Porque era o Renato Gaúcho contra o O Valentim O Valentim Tudo arrumado É Calça preta Que jogava bola pra gente Não é inveja Não é inveja Maurício Meirelles Maurício Meirelles Quer ver o seguinte Botafogo Melhor time do Rio Hoje é Não é esse Maurício Esse é o Manier É outro É outro Ele não tá errado Não tá Não O Botafogo Tá classificado E tá cumprindo o seu objetivo É verdade Deus Deus escreveu no Twitter São Judas Tadeu Acabou de comentar Tá certo que o goleiro Se chama Santos Mas precisa fazer milagre? Hoje é dia de São Judas Tadeu Que é o Santo Padroeiro Do Flamenguista Do Flamengo É Como é que era o nome Do goleiro do Atlético? Santos Catou uma bola do Michael Nossa senhora Meu Deus Esse é monstro Marina Rui Barbosa Alguém tem indicação De lugar que alugue Cabine fotográfica Em São Paulo Pra evento? Aquele que sai a foto Na hora Ela tá pedindo Vocês conhecem Alguém já deve ter indicado Alguém já deve ter indicado Aqui ninguém sabe Pode procurar em outro lugar Rage Against the Marcinho Rage Against the Marcinho Escreveu o seguinte E a demissão do Maurício Souza Aconteceu no mesmo dia Do aniversário do Maurício de Souza Pra dar aquela bagunçada no algoritmo O cara não sabia mais o que Que tava sendo comentado Se era o Maurício de Souza Da irmã da Mônica O Maurício de Souza do vôlei Do vôlei Que confusão Sensacionalista Maurício Souza fica sem clube Terá que jogar vôlei Usando um cercadinho do Bolsonaro Como rede Vai ter Vai ter Sei lá das ideias Meu cabelo virou pai Acabou de nascer o fio Senhor óbvio É ridículo isso Sabe quem é a mãe do mingau? Não Essa é fácil Mãezera É, mãezera Bonito por bosta Doutor, minha filha ficou 48 horas Dentro de uma piscina O que ela tem? Daí o médico Nada demais Brincadinha, isso é ridículo Que legal Vai terminar, irmã Zuleide Ah, graças a Deus Vacinada, solteira Independente E fiel Você quer mais do que? Não posso voar, né? Não dá Não dá Bem-vindo às fabulosas histórias Do Fiat Argo Design italiano Máximo de conforto Modelos com direção elétrica Progressiva Ar-condicionário Design interno diferenciado Tem que aproveitar Fiat Argo No plano troca certa Com versões a partir de 72 mil e 51 reais Entrada e mais 47 parcelas De 699 reais E parcela residual Vá a uma concessionária Fiat Ou consulte as condições Em ofertas .fiat.com.br No trânsito Sua responsabilidade Salma Minas Vai comprar um carro zero Compre um Fiat E a hashtag Negão Tá, tá Técnico lindo É só em Itaquera Senão não dá Apertadinho Quer competir com o Silvinho São 7h38 A gente faz o intervalo Na volta Tem mais Marcelo E Camisa de Vênus Aqui no Quem Não Faz Oitenta e nove A Rádio São sete horas Quarenta e três minutos Notícia boa pra galera Denis Mota Qual é a notícia, Tatola? Aqui na cidade de São Paulo Cem por cento da população Com mais de doze anos Já tomou a primeira dose Da vacina contra o coronavírus Aí sim, desde agosto Todos os adultos Já tinham tomado Pelo menos a primeira dose Da vacina Agora os adolescentes E os jovens Também deram um exemplo E foram lá se vacinar É isso aí Dá muito orgulho de dizer Que São Paulo é a capital mundial Da vacina Uma das cidades do mundo Com maior percentual Da população vacinada Maior até que cidade Dos Estados Unidos E Europa E sabe o que é mais legal De tudo isso? A galera de São Paulo Foi lá e se vacinou É isso aí Todo mundo entendeu a gravidade Gente mandou muito bem Usando máscara, álcool em gel Seguindo os protocolos É isso aí Mas a pandemia não acabou Então preste atenção Na caderneta de vacinação Porque a segunda dose Tá lá Explicadinha Quando tem que tomar A data certa Estão liberando um monte de coisa Usar máscara Tem que prestar atenção Porque a máscara salva Então baixe o aplicativo Entra assim o Saúde SP E fique bem informado Vamos nessa Obrigado São Paulo Delis Mota Neymar Me fala do Neymar Só fazer uma observação Agora finalmente Diante disso que você falou Eu entendi porque Zorro usava máscara Eu não morria de jeito nenhum Nem a pau Ainda tomava as espetadas Fala Neymar processou Zélia Duncan Por quê? Porque ela falou Que ele era um mal Pra sociedade Que ele não prestava pra nada Alguma coisa do tipo No Twitter Aí ele não tem nada Pra fazer na vida Não tem que treinar Não tem que namorar Não tem que fazer nada Toda processando a mulher Ela falou assim Fiquei sabendo pelo jornal Hoje que eu tô sendo processada Pelo Neymar Ele não tem mais nada Pra fazer não Ela disse que ele não Prestava pra nada Ela falou isso E aquele jacaré Que tá comendo todo mundo Não é um jacaré É o Kanye West Peraí É um jacaré Que o nome dele é Kanye West É um jacaré Com o nome de Kanye West Ele é um ninfomaníaco Nunca tinha visto um jacaré Ninfomaníaco Diz que ele catava Doze jacaroa por dia Só pegando as jacaré Lá na Austrália tem um Não é bem um zoológico Esse é monstro É uma espécie de um santuário Que eles tinham cinquenta e quatro jacarés Só no ambiente E esse jacarezão Rapava doze por dia É muito jacaralho E aí tiveram que separar o tarado Ele tem quatro metros Trezentos Quanto aquilo E pra pegar o bicho doido Pra jogar pro papai E aí o apelido dele Ele falou que ele não é Porque ele é doidão Doidão A GetNet acabou de lançar O plano light Uma oferta onde você ganha Um super desconto na parcela Durante doze meses Sempre que faturar Pelo menos um real Na maquininha Por exemplo A Super Get Que custava vinte e nove e noventa Por mês Agora custa só doze De doze e noventa O que significa Que depois de um ano Você não tem mais custo nenhum Pra ter a maquininha Essa novidade é perfeita Pra você que quer equilibrar O seu fluxo de caixa Não é? Hein? Fala aí E não para por aí A taxa da GetNet É bem baixinha A partir de um e oitenta e nove por cento Com recebimento do dinheiro Em até dois dias Acesse já GetNet.com.br A gente tá recebendo O Marcelo Nova O Drake O Leandro Camisa de Vênus Que vai tocar Que dia que é mesmo Marcelo? Dia treze de novembro Sem ser este sábado agora Certo Sem ser o próximo sábado É o próximo sábado Dia treze Sabadão Um teatro Bradesco ali Do shopping Bourbon Do lado do Allianz Par É legal Que já não é a primeira vez Que vocês estão lá Já é a segunda Terceira vez Terceira vez Será espetacular Que legal Você vai fazer Brasil inteiro Qual é a sua ideia? Sim A essa altura do campeonato É o seguinte Tem um cara que diz Olha é o seguinte A minha turma É maravilhosa Nós somos um sucesso internacional Estamos dando a vocês Míseros mortais A oportunidade de nos assistir É verdade Nós o seguinte velho Nós estamos fazendo show Em qualquer lugar Depois de um ano e meio Sem trabalhar É verdade Nós precisamos retomar Porque não é fácil Ficar olhando as contas Caindo E dizendo E agora E agora E agora Esse que você tocou No Rio de Janeiro Onde foi? Foi na Praça da Pira É ali na Candelária Sim Foi um evento Com várias bandas Várias bandas Da Prefeitura Legal Legal A Prefeitura que hoje Aboliu a máscara A gente está tocando No seu programa Você acha que a gente vai escolher O lugar para fazer show? Obrigado Drake Muito obrigado Isso é um elogio É um elogio Seu filho da mãe Vamos nessa Marcelo O que vamos fazer? Vamos fazer uma véia? Vamos Beto morreu Beto morreu Beto morreu Fechado Tudo pronto? Pau no gato O Beto tão bonita Tão gostosa Ela era o tesão Lá da escola Sempre na coluna social Ela exibiu Seu sorriso banal Todos queriam um Beto Desejavam um Beto Sonhavam com Beto Mas ela nem ligava Um dia ela saiu De casa Mas ao dobrar Aquela esquina Foi empurrada dentro De um carro Para deixar de ser Menina Amordaçaram Espancaram Violentaram Beto Ela nem se mexeu Beto morreu Beto morreu Beto morreu Tchau Tchau Música Um dia ela saiu de casa, mas ao dobrar aquela esquina Ela foi empurrada dentro de um carro para deixar de ser menina Amudaçaram Betty, espancaram Betty, violentaram Betty E ela nem se mexeu, o Betty morreu Seu corpo foi encontrado por um sofé de caminhão Agora ele apodrece lá dentro do caixão Amudaçaram, espancaram, violentaram Betty Ela nem se mexeu, Betty morreu Betty morreu Betty, Betty morreu Betty, Betty morreu Ah, Betty, Betty morreu Betty, Betty morreu Betty morreu Betty morreu Betty morreu Espetacular, Betty morreu Um clássico Faz uma pergunta, mas tem que ser a resposta em sim ou não? Você tem saudade do Raul? Claro, como você tem saudade de qualquer amigo que você tenha perdido No meu caso, é mais do que a saudade do artista A saudade do artista é para todo mundo Que ele deixou uma obra extraordinária Agora, de vez em quando, eu sinto o fato daquele filho da puta Batendo no meu ombro e dizendo Macileza, você está bebendo Coca-Cola, Macileza? Que porra é essa? Eu acho que a resposta que você ia dar para a minha próxima pergunta seria exatamente assim Quando eu falo Raul Seixas, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Ele falando isso para você, batendo no seu, falando Coca-Cola Essa é uma clássica, né? É uma clássica O que que te vem imediatamente? Outra clássica, outra clássica Nós dois, na minha casa, e minha mãe Meu pai tinha falecido, eu trouxe minha mãe para morar comigo Que eu não quis deixar minha velhinha que cuidou de mim sozinha, entendeu? E aí, ela preparava uma sopa Você lembra que tinha uma massa da Xuxa? Que era cheia de letrinha X, U, X Era chamada de sopa da Xuxa, né? Porque tinha letrinha Aí, ela vinha Nós ficávamos trabalhando nas canções do Panela do Diabo E aí, quando chegava lá no fim da tarde Ela vinha com a sopinha quentinha, né? Aí, nós parávamos e começávamos a tomar a sopa Aí, um dia, ele virou para mim e falou Macileza? Quer dizer, ele tomava sopa e cerveja Misturada, né? A sopa quente e a cerveja gelada Para equilibrar Aí, ele dizia Macileza, você já imaginou, velho? Os caras aí fora dizendo Ó, Raul e Marcelo estão cheirando adoidado Nós estamos aqui tomando sopa da Xuxa Você vê o que o mito não faz Espetacular, espetacular Você não pode perder a feira de construção Reforma da Obra Max Obra Max Obra Max Eu adoro a Obra Max Meu, massa corrida PVA 25 quilos Qualiflex só 51,90 Torneira para lavatório Bognat Só 119,90 Aquela escada articulada de alumínio 16 degraus Reisã Só 579,90 E você que é profissional da construção Tem treinamento online lá Ó, pode se inscrever em Obramax.com.br Barra Academia de Profissionais A Obra Max fica na Avenida do Estado 6.313 Na Moca Barra Cambuzir Compre de onde tiver Em obramax.com.br Retire na loja Informações no site Você que tem uma empresa ou comércio O Bramax também tem um canal Exclusivo para você É a venda PJ da Obra Max O telefone é 11-3003-3400 11-3003-3400 É o telefone para você economizar Tempo e dinheiro E é na Obra Max Fala Ricardinho Tem um monte de mensagens Chegando aqui Mas eu imagino As mensagens todas elogiando Falando que é sensacional o programa Com o Marcelo Nova E tem um maluco Eu perdi o nome do cara Eu não lembro nem da mensagem Mas ele fala mais ou menos assim Quem é o cantor? Eu adoro o Marcelo Nova Camisa de Vênus Adoro o pai da Penélope Você fica honrado Ou você fica falando Pô, eu sou muito mais famoso Que a Penélope Peraí, peraí, peraí Peraí, fala Agora até que nem tanto Mas quando ela era uma big star da MTV As pessoas passavam por mim e diziam Oh, você não é o pai da Penélope? Agora mudou um pouco Mas ali nos anos 90 era geral Era direto Eu era o pai da Penélope Quantos filhos você tem, Marcelo? Que eu saiba três Se liga no movimento aqui Que eu saiba três É importante Essa frase Vamos fazer mais uma Que você não vai dar tempo Vai Vamos Hoje Hoje Ah, boa demais Boa demais Vai Ouvir notícias de muito longe Batendo na minha porta Eu vi garfos Eu vi facas Em cima da mesa Aposta Pra que mensagens? Em telegramas Você chega e some Dinheiro CPF Eu não lembro É do meu nome Não há mais festa Em carnaval Acho que eu fui Enganado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu estou Tão atrasado Pra que escolas e faculdades Não há nada para aprender Eu já não vejo Não penso Não consigo escrever Não consigo escrever Faixa preta Eu toco guitarra E um dia Vou pular de asa Eu durmo de dia Eu trabalho a noite Eu nem sei se eu volto pra casa Não há mais festa Nem carnaval Nem carnaval Acho que eu fui Enganado E de as horas Eu vou embora Hoje eu estou Hoje eu estou Eu estou tão atrasado Solta um atrasado Solta um atraso aí Olhe pro trânsito Olhe pro trânsito Olha o sinal Tá tudo engarrafado Videocassete Videocassetes Computadores Computadores E homens Codificados Tem uma loura Que tá afim A ruiva Diz que me ama A negra Quer Eu já nem sei Quem é que eu levo pra cama Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui enganado E de as horas Eu vou embora Hoje eu estou Tão atrasado Tô amafado Me dá licença A vez Se sai da minha frente Tenho milpia Eu sou hipotenso E o meu pé Tá sempre dormente Amsterdã E a Paris Acho que é nesse Que eu vou Mudei o corte Do meu cabelo Eu já nem sei Como é que eu sou Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui Enganado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu estou Atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Eu tô atrasado Eu tô Tô atrasado Tô atrasado Atra Atra Atrasado pra variar, azar do quem? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Ó, são sete e cinquenta e oito. É a coisa mais legal do mundo é fazer isso aqui com a banda, com vocês. Pô, é muito legal. As músicas que passam na cabeça de todo mundo. E eu queria pedir uma música. Pois, muito bem. Vocês não vão conseguir tocar. Você tem direito, tá? Eu queria da Panela do Diabo. Uma coisinha. Pastor João. Pastor João. Pastor João. Pastor João. Pastor João. Pra gente encerrar essa bagaça que eu não tenho mais tempo. Pastor João, aleluia. Aleluia. Aleluia, irmão. Então, pastor João, depois eu faço a tacadão. Quero a tacadão depois. Só pra dizer que dia treze, sábado, treze de novembro, sábado. Teatro Bradesco. Teatro Bradesco, vinte e uma horas, camisa de Vênus. Boa. Comemorando quarenta e um anos de existência e lançando o novo álbum Agulha no Palheiro. Fechado. Obrigado a vocês todos. É isso. Boa. Espetacular. Vamos lá. Aleluia. Aleluia, seus punheteiros. Aleluia. Eu não sei se o céu ou o inferno Qual dos dois você vai ter de encarar E foi pra não lhe deixar no horror Eu vim para lhe acalmar Se o pecado anda sempre ao seu lado E o demônio vive a lhe tentar Chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha O meu cajado vai lhe purificar Eu transformo água em vinho, chão e céu Pau em pedra e cuspa em mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Mas eu transformo água em vinho, chão e céu Pau em pedra e cuspa em mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Solta aí a zorra direto do banheiro de Edir Macedo Mas eu transformo água em vinho, chão e céu Pau em pedra e cuspa em mel Pra mim não existe impossível Eu sou pastor João E a minha igreja é invisível Atenção Para os pobres e os desesperados Todas essas almas sem lar Eu vendo a minha água benta Três prestações qualquer um pode pagar O sucesso da minha existência Está ligado ao exercício da fé Se ela remove montanhas Traz grana e um monte de mulher Mas eu transformo água em vinho, chão e céu Pau em pedra e cuspa em mel Pra mim não existe impossível Pastor João Todo mundo E a igreja invisível Pastor João E a igreja invisível E ele é pastor João E a igreja E a igreja E a igreja E a merda é toda invisível E a igreja E a igreja Espetacular Dia Dezoito Treze É o que eu falei Treze Treze De novembro Sábado Teatro Bradesco Vinte e uma horas Você vai com o seu carro Tem uma gostosa Lhe esperando lá Você vai Ela lhe conduz Você não vai precisar De camisa de Vênus Porque já vai estar no palco Exatamente Uma noite espetacular Meu amigo Muito bom Ali no Shopping Bourbon Muito bom Ainda dá tempo de aproveitar O Festival de Doces e Biscoitos Do Atacadão As melhores ofertas Pra você abastecer seu negócio Ou sua casa Confira as delícias Da Frigels Como a bala sortida Bola sete Drops Frigels Vários sabores Chicletes buz E pirulito recheado Maxi Chiclete Crocs E muito mais Pra você aproveitar Pague todas as suas compras Com as principais bandeiras E cartões de crédito E vale a alimentação Corre lá Festival de Doces e Biscoitos De um a trinta e um De outubro Atacadão O lugar de comprar barato Consulte as bandeiras aceitas Em atacadão.com.br Barra lojas Atacadão O lugar de comprar é barato Muito obrigado Bisnaga Momento Maguila Boa noite a todo mundo Vamos lá Os sortudos Que vão poder curtir O showzão Do Camisa de Vênus No Teatro Bradesco Dia treze de novembro São Rosângela Persi E Leandro Carmo Boa Todo mundo que não ganhou Compre E vá assistir o show Do Marcelo Do Camisa de Vênus A galera toda Ricardinho Eu só vou ler uma mensagem Tem várias Muitas mensagens Falando de você O Claudinei Caldeira Falou o seguinte O Brasil acaba não dando valor Aos grandes artistas Do nosso país O mestre Marcelo Nova Está para o Brasil Como o Bruce Springsteen Está para os Estados Unidos E Rolling Stones Está para a Inglaterra Só com uma diferença O Camisa quando sobe no palco Vem um urro Bota pra fuder É demais O Camisa me ligou A semana passada Dizendo Nós tocamos no mundo inteiro Mas não temos um grito De guerra desse Eu quero agradecer o Marcelo Ao Drake Ao Leandro E mandar um abraço Para o Edu Sapata O Edu Ramirez É aniversário do Edu Ramirez Hoje é aniversário De Leandro Daly também Parabéns Parabéns Seu irmão Que não vale nada Um beijo pra você Sofreu bullying a vida inteira Por causa do Mariano Sofreu bullying a vida inteira Por sua causa Ela não tinha Ela tinha Ela tinha 20 anos Nos anos 80 Ela ouvia a música Ah não Porque a Silvia As coitadas Que tinham 20 e 20 e poucos anos Em 85 86 87 Eu peço perdão Humildemente Mas não foi nada pessoal Não foi nada Nada Mas era divertido demais Mas era divertido demais Exato Era divertido Hoje Com esse negócio Esse mimimi É verdade Me deu até vontade De tocar Silvia de novo Tem um tempo que eu não toco Então tá bom Eu até tenho vontade De tocar de novo Não vai tocar agora Não dá tempo Ô Silvia Piranha Não vai só um pedacinho Vamos um pedacinho Pedacinho um pedacinho Gente é o seguinte Obrigado a vocês todos Foi um prazer enorme Eu adoro tocar ao vivo Os meninos também Chega Está com vocês aqui 8 e 5 Vendo o Tatola Contando o dinheiro É uma sensação Mas o dinheiro é meu Acabou Não vamos né Chega 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 Tchau Você quer falar o que? Ele não vai tocar Ele já não toca mais Silvia Não adianta Ele já está contabilizando Ele já não está né Então vamos nós mesmos cantar Ô Silvia Piranha Fim de jogo Quem não faz